Bem pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC aqui no 6 Horas, ancorado pela nossa banda de VWAP mensal. O que está segurando o preço da BTC nesse momento é essa proximidade com a própria VWAP mensal. Eu venho insistindo desde o início dessa queda que a BTC, a cada agulhada, está desenhando fundos ascendentes. A agulhada de 5 de agosto bateu 49 mil, a agulhada de 6 de setembro bateu 52,550, a agulhada de ontem com aqueles dados da inflação e o aumento nos pedidos de desemprego que colocaria o FED num viés, que interromperia esse viés de corte da taxa básica de juros. Mas isso não vai acontecer por outros motivos, que é o estresse da liquidez no sistema bancário, ou seja, eles vão continuar derrubando a taxa básica de juros. Na agulhada de ontem, com os dados de inflação e seguro-desemprego, batemos 58,946, ou seja, 49 mil, 52 mil, 58,946. Os fundos estão ascendentes nos 6 horas, no diário, os fundos estão ascendentes, os topos estão descendentes. Gente, nós estamos numa acumulação, isso é uma obviedade gráfica. Eu não consigo entender esses supostos influencers cripto que estão preconizando um viés de baixa com uma certeza bíblica e um movimento apocalíptico para 42, para 37, para... Meu Deus, gente, o pior cego é aquele que não quer ver, que não quer enxergar. E outra, eu navegando aqui na plataforma X, eu descobri esse gráfico aqui, que basicamente coloca o ADX, que é um identificador de tendência, num patamar de fundo. Toda vez que o ADX, que é um indicador de tendência, ultrapassa de cima, ou seja, perde de cima para baixo, o patamar de 20, em todas as oportunidades, isso aqui foi o botão de fundo. Olha aqui, agora eu botei aqui no nosso gráfico semanal o ADX, a gente perdeu o patamar de 20. Na verdade, o ADX está indo para 10. Gente, toda vez que o ADX visita esse patamar, a gente está num patamar de fundo. Olha aqui, toda vez que o ADX perde 20, a gente está num patamar de fundo. A gente está desenhando um fundo para essa movimentação no semanal. A BTC vai explodir para 6 dígitos, para 100 mil dólares, no mínimo, na minha leitura, vai bater 109, 111 mil dólares, porque essa pernada aqui tem que guardar proporcionalidade com esse grande mastro. Então, por isso que eu estou insistindo. Isso aqui é uma onda 2 e uma onda 3 vai levar a BTC para 109, 111 mil dólares. Mas eu volto a insistir com os senhores, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, eu insisto com os senhores, facilmente aqueles ativos vão entregar 35 vezes, 40 vezes ou mais. O que vem por aí não encontra precedentes nos ciclos anteriores. Lembrem-se que nos ciclos anteriores não havia ETF de BTC no mercado à vista. Nos ciclos anteriores não havia ETF de ETH no mercado à vista. Nos ciclos anteriores não havia tokenização pela BlackRock, a maior gestora do mundo, que gere 15 trilhões de dólares. Não havia tokenização pela BlackRock do mercado obrigacionista norte-americano, Treasuries, Bonds, T-Bills. Nos ciclos anteriores não havia esse frenesi de embrulho de divisas às fiat soberanas, que são a expansão das stablecoins, que estão indo lá para quase um trilhão de dólares em stablecoins circulando na Web3. Nos ciclos anteriores não havia tokenização de ativos do mundo. O TradeFi hoje já é possível comprar ações da NVIDIA, Amazon, Apple, por meio de tokens TRC20 e ERC20 na rede ETH, na rede Tron. Nos ciclos anteriores não havia uma flexibilização conjugada sino-americana. Eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alex. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer ETH, AVAX. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.